Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Mônica para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 54ª sessão ordinária, que iniciada às 16h30 e encerrou-se às 18h30. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, presidente. Quero pedir desculpa aqui ao plenário, porque eu recebi a direção do metrô até agora há pouco, lá na alfândega. Então, por isso o atraso. Então, quero pedir autorização do plenário para que a gente possa adentrar com a sessão extraordinária na sessão ordinária. Os senhores que aprovam nesse curso, estão aprovados. É sobre a pauta, deputada? Não, só para fazer menção à presença de algumas pessoas. Por favor, pode fazer. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, fazer menção às alunas do Colégio Éden, no Largo do Machado, no primeiro ano do ensino médio. Estão discutindo racismo institucional, a questão do racismo estrutural, estruturante nas sociedades. E vieram nos fazer uma entrevista e vão fazer uma série de discussões na escola. Queria pedir às alunas para levantarem. Estão conhecendo o ambiente do plenário da casa. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Carlos Augusto. Presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas. Queria só ressaltar que hoje é um dia histórico para o Rio de Janeiro. Que a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, em incursão, uma incursão legal, legítima, veio por matar, logicamente, em ação policial de legítima defesa, dos maiores traficantes do país. Maiores traficantes do país. Fernandinho Guarabu, uma pessoa que é traficante há mais de 10 anos, conhecido internacionalmente. E a polícia militar hoje, numa ação extremamente inteligente, conseguiu neutralizar esta praga que assolava o estado do Rio de Janeiro. Parabéns à polícia militar. Um abraço a todos, presidente. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputada Lucinha, rainha da Zona Oeste. Eu ia pedir ao presidente um minuto de silêncio, porque faleceu hoje de manhã cedo, Dante Rodrigues Barreto. Ele ia se formar amanhã como praça da polícia militar. Num acidente fatal na Avenida Brasil, na altura de Irajá, o caminhão tombou, ele estava dirigindo o seu carro e teve morte instantânea. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, em homenagem a esse jovem, que ia ingressar para a polícia militar e que a formatura dele seria amanhã. Então, eu ia pedir ao nobre presidente um minuto de silêncio, por favor. Convido a todos para de pé respeitarmos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 com. deputado Enfermeira Regiane, projeto esse que recebeu na Comissão de Constituição e Justiça o voto pela constitucionalidade. À época o relator era o deputado Max Lemos, que por óbvio, por se tratar de um tema de legislação federal, havia a princípio exarado o voto pela inconstitucionalidade. Sendo uma necessidade e uma discussão preemente, nós debatemos na CCJ e pedimos ao deputado Max Lemos que mudasse o voto para a constitucionalidade. Sondamos o governo, trouxemos o debate. Após isso, eu conversei com a deputada Enfermeira Regiane, porque ela, infelizmente, não pôde participar da referida reunião, mas, obviamente, por compromissos do seu mandato. E foi feita uma conversa, eu fiz uma proposta para a presidente da Comissão de Saúde, a presidente da Comissão de Trabalho, para que nós não votássemos o projeto de sucessão trabalhista, para que ele fosse melhor trabalhado nessa legislatura, nas devidas comissões, sem prejuízo do parecer pela constitucionalidade, para recebimento de emendas do governo, que é a favor de dar segurança ao trabalhador. Pelo que me consta, havia, inclusive, um assessor da deputada Enfermeira Regiane, que estava, deputado Valdeck, na reunião. Nada foi dito, ou seja, foi feito um acordo, e eu, inclusive, solicitei a vossa excelência se isso poderia ser feito. A vossa excelência apenas anuiu, desde que houvesse a maioria dos acordos. Deputada Mata Rocha, se me permite dizer, concordou. Deputada Mônica Francisco também, eu, obviamente, também. Mas, infelizmente, não tínhamos ali a palavra da autora, sem desrespeitar a mesma, mas, infelizmente, eu estou tentando, eu já pedi que ela retirasse o projeto da Paula. Na semana passada, na minha ausência, ela incluiu na pauta, o que não há nenhum prejuízo, ela é autora do projeto, tem todo o direito de fazer. Hoje, ela não está presente. Eu já entrei em contato por duas vezes e não consigo contato com a deputada Enfermeira Regiane para solicitar a ela que retire o projeto da pauta para melhor debate nas comissões. É apenas isso. Então, senhor presidente, eu quero lhe pedir, ou que inverta a pauta e coloque ao final dessa pauta ordinária, para que a gente tenha a possibilidade de uma resposta da deputada, para que, ao cabo, se ela não responder, eu emitirei um parecer pela constitucionalidade, concluindo por um substituto, mas será o final, porque, na verdade, o parecer pela constitucionalidade já aconteceu, e aqui o debate é sobre as emendas. Portanto, eu não mudarei o... Então, a presidência, a presidência vai acatar a questão de ordem, vossa excelência. Vai deixar para a última mensagem dessa pauta. Peço à assessoria que possa tentar entrar em contato com a autora. Se não conseguimos, porque o acordo foi fazer uma audiência pública, inclusive. Não, não vou tirar de ofício, porque a autora não está. Uma questão de ordem nesse sentido, presidente. Então, deixa eu terminar, por favor. Então, ao final, se nós não tivermos uma resposta dela, vai ser... vai transformar em autorizativo. Deputada Mônica. Sim. A deputada enfermeira Rejane, hoje pela manhã, em reunião da comissão de trabalho, conversou comigo, disse que estaria ausente, temia não conseguir chegar a tempo para discutir, mas ela defendia que o projeto permanecesse. Então, quero corroborar com a fala do deputado Márcio Pacheco, de que nós invertamos a pauta, vossa excelência já acatou, e que se façam todos os esforços, inclusive, com a assessoria da deputada enfermeira Rejane, que está presente aqui no plenário, que entre em contato com ela para que a gente possa dirimir qualquer dúvida e acelerar o processo. Então, vamos fazer isso. Muito obrigada. Vamos deixar o final da pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, o projeto de lei 226-2019, de autorização dos deputados Coronel Saleme e Alexandre Freitas, que altera a lei 8070, de 11 de agosto de 2018, expõe sobre a obrigatoriedade e registro de profissional de educação física como responsável técnico dos condomínios edilícios com espaço de academia nas condições que especificam. Eu não sei qual é o do Márcio. Apareceres das comissões de condição de justiça pela condicionalidade, com voto em separado pela condicionalidade, com emendas, concluído por substitutivo do deputado Luiz Paulo, de trabalho, legislação social e seguridade social, favorável, relatores e deputados Márcio Pacheco e Mônica Francisco. Peneno de pareceres das comissões de condição de justiça, de trabalho, legislação social e seguridade social, às emendas de plenário. Vou chamar aqui a assessoria da CCJ. Márcio, por gentileza, um minuto aqui. Obrigado. Márcio, por gentileza, um minuto aqui. Então, chamo o deputado Márcio Pacheco para permitir parecer, por favor. Senhor presidente, pela ordem, só para anunciar a presença, pode ser? Por favor. Senhor presidente, queria anunciar aqui a presença da Miriam Estanesco e também da Lúbia Estanesco, que são lideranças ciganas importantes que vieram acompanhar aqui a possível, provável a derrubada do veto. Estão elas aqui representando uma minoria que foi oprimida, é oprimida, discriminada há tanto tempo, seguramente vamos fazer justiça. Obrigado, senhor presidente. Obrigado vocês pela presença. Deputado Luiz, quer usar a palavra? Não, senhor presidente, eu estou só querendo afirmar que nesse projeto nós não temos nenhum acordo. Ok, não, sem problema. Eu estou aguardando o voto do parecerista, até porque já tinha um voto na CCJ. Sobre as emendas? Não, senhor presidente, tem um voto na CCJ de minha autoria, com substitutivo, alterando o projeto inicial. Para parecer sobre o projeto que altera a lei 8070. Favorável às emendas 2 e 6, favorável com submenda à emenda número 7. Favorável com submenda aglutinativa às emendas números 10 e 13, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Senhor presidente, gostaria que fosse lido o substitutivo. Não dá para acompanhar sem a leitura do mesmo. Vossa Excelência, gostaria que eu lesse todas as emendas ou apenas o substitutivo? O substitutivo. Apenas o substitutivo. Substitutivo ao projeto de lei 2 e 2 meses de 2019. Assembleia Legislativa. Altera. Altera a lei nº 8070, 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre obrigatoriedade e registro de profissionais de educação física como responsável técnico dos condomínios e edilícios com espaços de academias nas condições que especificam. Artigo 1. Modifica-se a emenda da lei nº 8070, 17 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Modifica-se a emenda da lei nº 8070, 17 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Os condomínios e edilícios que disponibilizarem espaços de academias em áreas superior a 50 metros quadrados deverão registrar responsável técnico junto ao Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, CREF 1 quanto à atividade física quando a atividade física for dirigida e realizada em salas de treinamentos físicos. Artigo 1. Compreende-se como atividade física dirigida e orientada a atividade com regras supervisionadas e guiadas por professor, onde o profissional prepara uma atividade que proporcione aprendizagem para os condôminos. Parágrafo 2. Não havendo atividade física orientada e dirigida, o uso da sala de treinamento poderá ser feito independentemente da presença de profissional de educação física observado e disposto no artigo 2º dessa lei. Parágrafo 3. As disposições do parágrafo anterior se mantém mesmo que o uso da sala de treinamento do condomínio seja feito mediante cobrança em separado aos condôminos e moradores nos termos do artigo 1340 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 2002. Parágrafo 4. A presença de terceiros nas aulas a que se refere o CAPUT não altera as disposições da presente lei. Parágrafo 5. Em qualquer hipótese, os usuários das salas de treinamento dos condomínios e edilícios observarão o disposto na Lei Estadual 6765, de 5 de maio de 2014. Parágrafo 6. Os equipamentos das salas de treinamento dos condomínios e edilícios deverão contar com a manutenção periódica. Parágrafo 6. Modifica-se o artigo 2º da Lei 8070, de 17 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6. Fica facultado a cada condomínio, a cada condomínio, perdão, fica facultado a cada condomínio ou morador contratar um profissional de educação física regularmente inscrito no Conselho Regional de Educação Física competente para orientar e dirigir a sua atividade física. Parágrafo 6. Modifica-se o artigo 3º da Lei 8070, de 17 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6. A fiscalização dessa lei compete ao Poder Executivo, que regulamentará a forma de fazê-lo, vedada a delegação do poder sancionador para entidade de direito privado. Parágrafo único. Na fiscalização dessa lei, o Poder Executivo poderá contar com o auxílio do Conselho Regional de Educação Física da primeira região, que poderá representar pela deflagração do processo administrativo junto ao órgão estadual competente. Artigo 5º. Modifica-se o artigo 4º da Lei 8070, de 17 de agosto de 2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. A inobservância ao disposto nessa lei implicará em aplicação de multa no valor de até 1 mil UFIRS, cujo produto reverterá em favor do Fundo Estadual de Saúde. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo 2º. Ficam revogadas as penalidades e sanções aplicadas pelo Conselho Regional de Educação Física da primeira região até a data de entrada em vigor desta lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente. Deputado Luiz Paula. Senhor presidente. Vossa Excelência há de convir que nós temos aqui na casa uma frente parlamentar da Educação Física. E aqui está presente o vice-presidente e a secretária. Este substitutivo, senhor presidente, aqui foi acabado de ser lido no plenário, evidentemente, que altera fortemente o projeto original. E que nós da frente parlamentar não tivemos não tivemos ciência do substitutivo nem participamos de conversas diretas sobre esse tema. Estava eu a imaginar que nós íamos ter, como é de hábito nessa casa, uma audiência pública para se tentar consensuar uma solução. Fato que não está ocorrendo. Ora, acatar esse substitutivo que alterou basicamente a lei original pela uma simples leitura é realmente fora de propósito. realmente fora de propósito. Porque não são coisas simples que nós estamos discutindo. Eu reconheço como legítimo o direito dos condomínios, mas reconheço também como legítimo os direitos dos profissionais de educação física. acho que o caminho não devia ser esse. O caminho não devia ser esse. Porque essa lei é de 2018 está sendo modificada em 2019. Se eu achar que a lei está ruim, vamos apresentar a modificação à própria lei. E isso não vai acabar nunca. Essas questões se resolvem sempre com um bom acordo. Com um bom acordo. O bom acordo é a melhor solução para tudo. A falta de acordo vai levar às sessões extraordinárias de terça e quarta-feira. A falta de compreensão, bom senso e acordo. Então, senhor presidente, eu não me não concordo com parecer. Gostaria que ele pudesse se retirar de pauta, mas o coronel Salema não o quis retirar. Eu pedi a ele, ele não o quis retirar. É um direito dele, ele é autor. Não o estou criticando por isso, mas vou aqui abrir a divergência e apresentar um voto em separado, abrindo a divergência, favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 12, favorável com subemenda à emenda do número 10 e contrário às emendas 1, 8, 11, 13 e 14. A subemenda à emenda número 10 tem o seguinte teor. O capítulo do artigo 1º da lei 8.070 de 18 passa a vigorar com a seguinte redação. Os condomínios edilícios que disponibilizarem espaço de academias com no mínimo 10 equipamentos em uma área mínima de 50 metros quadrados deverão registrar responsável técnico junto ao CREF 1 quando a atividade física for dirigida e realizada em salas de treinamentos físicos. assim posto presidente esse é o voto não estou apresentando substitutivo porque as emendas grande parcela delas são supressivas e evidente se o meu parecer for vencedor eu apresentarei não substitutivo mas a redação pedindo forma final é o parecer deputado vossa excelência acatou a 11 sim ou não não ótimo deputado Rodrigo Bacelá 1 a 1 acompanho o voto divergente deputado Luiz Paulo 2 a 1 deputado Max Lemos acompanho o voto divergente deputado Luiz Paulo 3 a 1 deputado Jorge Felipe Neto acompanho o voto divergente 4 a 1 deputado doutor Serginho com relator senhor presidente 4 a 2 deputado Carlos Mink com relator 4 a 3 questão de ordem senhor presidente sobre o projeto questão de ordem deputado Valdeca com todo respeito ao substitutivo e também ao voto divergente deputado Luiz Paulo eu ainda acho na nenhuma novidade que eu vou falar aqui ainda acho que seria muito proveitoso para a gente ter um bom texto um bom texto fazer uma audiência pública antes de votar esse projeto aqui de maneira terminativa já tem uma lei em vigor mas tem suscitado problemas em vários condomínios ao mesmo tempo tem posições importantes a serem observadas por parte do conselho regional de educação física nós temos boa tradição de debates com as audiências públicas sobre educação física que fizemos várias na comissão de educação e na frente parlamentar hoje presidida pelo deputado Luiz Paulo então eu queria eu não queria deixar de falar isso aqui ao microfone a gente pode aperfeiçoar muito esse texto tem uma lei muito bacana e valeria a pena ainda insistir no esforço de uma audiência pública no iniciozinho do segundo semestre pode debater já já senhor presidente não nós estamos em votação não pode debater olha só deputado Luiz vamos colher os pareceres porque vossa excelência tentou o entendimento não foi possível não é isso é igual a sessão que vamos ter terça e quarta não dá para fazer mais acordo eu não abro mão porque foi uma intransigência de terça vamos fazer terça e quarta próxima se não tiver cora vamos fazer quinta na outra terça na outra quarta não vou convocar sexta não vou convocar segunda pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social deputada Mônica Francisco parecer é favorável às emendas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 e contrário às emendas 10 11 e 12 com os pareceres emitidos em relação às emendas de plenário em votação parecer da CCJ vencedor os senhores que aprovam nesse custo estão aprovados em votação com voto contrário do deputado Chico doutor Serginho Alexandre quero debater não tem debater nós estamos em votação nós estamos votando nós votamos agora a CCJ já discutiu o projeto agora em votação verificação não já está vencido nós vamos votar de novo você verificação é o momento exato que se canta o projeto você vai ter outra oportunidade de pedir verificação mas tem que estar no microfone está certo então em votação o substitutivo da comissão de justiça que é o não não tem substitutivo em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam nesse custo estão aprovados só um minutinho senhor presidente questão de ordem a gente não sabe qual o texto que foi aprovado existem dois substitutivos um que o Márcio Pacheco não tem o Márcio Pacheco já não existe mais não existe então qual o substitutivo porque teve parecer não tem substitutivo meu irmão é o parecer da CCJ sem substitutivo não há substitutivo não o deputado leu o parecer da CCJ divergente e ele foi claro dizendo que não há substitutivo que não ia fazer vossa excelência já engoliu a barriga de novo eu vou contar de novo vossa excelência tem a oportunidade de votar o projeto assim emendado porque na verdade o que vai prevalecer é a CCJ de novo vossa excelência engoliu barriga mas como a gente quer a questão que ande direito então posso te verificação em votação claro por isso que eu estou deixando verificação em votação projeto assim emendado os senhores que aprovam como estão aprovado verificação verificação pedida pelo deputado Alexandre Freitas senhor presidente senhor presidente só vou chamar a atenção do deputado Alexandre que prevalece sim ou não não vai arquivo o projeto do deputado coronel Salema com vossa excelência está rejeitando o projeto sim prevalece o voto do Luiz Paulo só chamar a atenção de vossa excelência vamos votar no plenário senhor presidente foi dada oportunidade para discussão a discussão já passou senhor presidente a discussão em primeira eu queria senhor presidente encaminhar a votação eu tentei um acordo através de uma audiência pública para que pudéssemos ter uma solução de consenso não fui ouvido não fui ouvido assim posto solicito voto sim a favor da decisão da comissão de constituição e justiça questão de ordem deputado Luiz só chamar a atenção sim vamos votar o parecido de vossa excelência não o projeto desse projeto vai arquivo então é só questão de ordem deputado Doutor Sergi senhor presidente na hipótese como não houve substitutivo a votação seria do parecer da CCJ já votou já aprovou já foi já foi aprovado como não houve substitutivo a gente estaria votando as emendas ao projeto não não já votamos já está aprovado a segunda por duas vezes eu voltei atrás porque senão ia prevalecer o projeto do deputado Luiz Paulo na verdade é o projeto emendado votando sim nesse instante aprova o voto da CCJ o parecido Luiz Paulo votando não o projeto vai arquivo senhor presidente vou trocar meu voto vou votar não assim damos oportunidade aos autores de reapresentar esse projeto em outro momento e com espírito aberto de conciliação vamos votar não para ir arquivo caminhamento pelo novo senhor presidente pelo novo deputado Alexandre essa casa teve oportunidade de votar um equívoco da legislatura em 2018 que cedeu aos anseios intervencionista do CREF que quis impor a necessidade de um professor de educação física mesmo que os condôminos não enxergassem essa necessidade o que o deputado Luiz Paulo está fazendo é uma articulação para tentar derrubar os anseios da sociedade que não aguentam mais essa ânsia regulatória desta casa daqui a pouco se a gente continuar nesse sentido para eu almoçar eu vou precisar me consultar com o nutricionista está um negócio completamente absurdo os condomínios não aguentam mais os abusos fiscalizatórios do CREF que tentam impor multas absurdas e que no final das contas o que essa lei fez no estado do Rio de Janeiro foi desmotivar a atividade física dentro dos condomínios ninguém mais conseguiu usar a academia do condomínio por conta de medo dessa lei que entrou em vigor e o que foi feito aqui foi uma vergonha desse parlamento que agora mais uma vez impõe pressão na sociedade e que eu espero que isso se reverbere bastante porque quem perde é o cidadão fluminense senhor presidente deputado Alexandre atenção Alexandre depois que o deputado Luiz Paulo falar eu quero atenção de vossa excelência eu fui citado deputado Luiz fui citado primeiro senhor presidente que eu não articulei nada com ninguém pedir para o projeto fosse retirado de pauta para ter uma audiência pública e se conciliar uma saída e segundo senhor presidente deputado Alexandre Freitas não tem o direito de ofender a nenhum deputado quem está fazendo vergonha nessa casa é ele e não os deputados que livremente exercem o seu direito de voto ele precisa moderar o seu vocabulário e aprender a ser deputado a ganhar e a perder me sinto contemplado com fala de vossa excelência vergonha não é o termo que se deve usar mas sem problema presidente só para esclarecer aqueles que não entenderam o projeto houve audiência pública sim esse projeto original de 2018 era inconstitucional nós tentamos salvar esse projeto a comissão de direitos imobiliários do AB compareceu fez uma audiência pública sim o CREF compareceu o vice-presidente do CREF esteve aqui o Secov esteve aqui agora no finalzinho aqui parece que as pessoas não entenderam as academias de condomínios estão fechadas está gerando desemprego o CREF arbitrariamente notificou vários condomínios mas já foi feito isso aqui já foi dito que as notificações seriam retiradas mas nada disso foi levado em consideração parece que aqueles que votaram de acordo com o voto divergente do deputado dos paus que não entenderam bem o objetivo o escopo desse projeto aqui era para salvar uma lei ruim inconstitucional que salvaguardava a profissão do profissional de educação física ao contrário que está sendo feito agora com a derrubada desse projeto infelizmente acho que não houve entendimento dos mais colegas aqui nessa casa o presidente irá proceder a chamada deputado Alexandre Freita Alexandre Kenoploch Anderson Alexandre Anderson Moraes Bebeto Brasão Bruno Dauari Capitão Nelson Carlos Caiado Carlos Mink Chico Machado Coronel Salema Dani Monteiro Daniel Librelon Delegado Carlos Augusto Doutor Serginho Eleomar Coelho Enfermeira Rejane Fábio Silva Felipe Soares Felipe Pobel Flávio Serafini Franciane Mota Giovanni Ratinho Gustavo Schmidt Gustavo Tutuca Jair Beitencu Léo Vieira Lucinha Marcelo Cabelereiro Marcelo do Seu Dino Márcio Gualberto Márcio Pacheco Marcos Miller Marta Rocha Maxi Lemos Mônica Francisco Renan Ferreirinha Renata de Souza Renato Cosolino Renato Zaca Rodrigo Amorim Rosane Félix Sérgio Fernandes Tiago Pampolha Tia Ju Valdo Seaza Valdeci da Saúde Vandro Família Valdeque Carneiro Helvet Rezende Presidente Desculpa Antes da segunda chamada Eu gostaria só de saber Como é que ficou a redação Porque o deputado Márcio Pacheco Apresentou O deputado Luz Paulo O deputado Luz Paulo Apresentou O voto ao projeto CCJ Na verdade É o substitutivo Eu via Porque o deputado Márcio Pacheco Ele pode repetir De novo Ali O substitutivo O deputado Luz Paulo Não leu Mas votando sim A prova A prova Não tem substitutivo Ele deu um parecer Com emendas Transformando Tudo que o substitutivo Tinha Ele transformou Não é isso Então É sim ao projeto Ou não Pela ordem Senhor presidente Deputado Adânio Monteiro Enquanto estamos votando Eu queria saudar A presença Do colégio de aplicação Da UERJ O CAP Aqui do lado Na galeria esquerda Colégio de excelência E colégio fundamental Aqui para a nossa rede Saudar a presença De todos e todas Os estudantes Aqui O Márcio Leu O Luiz Paulo Leu O Luiz Paulo Leu A favor Obrigado Não 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 Já Pelo menos Valores Manuel Valores Valores A O o A presidência irá proceder à segunda chamada. A presidência proclama... Senhor presidente, eu queria saber como é que todos os deputados que votaram a favor do projeto, como ele foi aprovado na CCJ, estão votando não ao projeto em plenário. E não foi articulação, não foi artimanha, não foi chincana. Isso viola a lógica. Aqui é o parlamento, deputados. É aqui que a gente tenta buscar o entendimento. Essa votação é simbólica, essa aqui e as outras que virão hoje, assim como terça e quarta-feira. Vocês são testemunhas que eu persigo sempre aqui, ter o entendimento, o diálogo, sentar e conversar. Mas, infelizmente, quando uma parte não quer ceder, não quer tirar para discutir a audiência, não quer retirar a verificação, não quer retirar, por exemplo, a emenda do projeto, é isso que dá. Então, a presidência proclama o resultado. Votaram 54 senhores deputados, 3 sim, 46 não, o projeto foi arquivo. Senhor presidente, declaração de voto do deputado Luiz Paula. Eu queria sugerir, senhor presidente, ao deputado Salema, que pegue o projeto original dele, todas as emendas feitas, o meu parecer, o substitutivo do deputado Márcio Pacheco, e, no segundo semestre, colhe as 36 assinaturas e reapresente, que nós estaremos, inclusive, apoiando fruto desse acordo que possa haver. Então, não morre este projeto, está morto, mas nada lhe impede que o senhor reapresente, considerando tudo aquilo que aqui já foi discutido no segundo semestre. E eu assinarei o projeto dele. Não como coautor, assinarei, seria um dos 36, para que volte a pauta. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão e redação do vencido, projeto de lei 810A de 2015, de autoria dos deputados Jair Bittencourt, esquindo a Mangueira, que torna obrigatória, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, em competições e em eventos testes da modalidade de atletismo em vias abertas, complexos esportivos, percursos de grama, chão, montanha e outros, por parte de empresas, pessoas físicas, associações ou instituições públicas, autorização por parte da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro para a realização da prova. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrando a discussão, a presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, projeto de lei 45-44-2018, autoria da deputada Zeidã Lula, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o trem do samba. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrando a discussão, em votação, os senhores que aprovam a polícia comissão, aprovado, vai autógrafo. Vossa excelência pulou um. Pulou o da Marta. De novo, deputada? Sempre pulo o da Marta. É porque vem muito próximo, parece que é o... Muito pequenininho. Mas é porque, para valorizar o projeto de vossa excelência. Projeto de lei 3766-2018, autoria da deputada Marta Rocha, que institui o serviço voluntário de interesse policial Servip, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrando a discussão, em votação, os senhores que aprovam a polícia, como estão aprovados, vai autógrafo. Segundo a discussão, redação do vencido a ser emendado, segundo dia, para recebimento de emendas, Projeto de resolução 638-A-2018, autoria dos deputados, enfermeira Regiane Eleomar Coelho, Luiz Paulo, Paulo Ramos e Valdeque Carneiro, que altera a resolução 810-97 do Regimento Interno da Leste, dispõe, para dispor de expediente inicial e final, na forma que menciona. Retorna ao terceiro dia para recebimento de emendas. Em primeira discussão, o projeto de lei 4462-2018, de autoria da deputada Zeidã Lula, declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o forró, pareceres das comissões de condição de precocionalidade e de cultura favorável, relatores do deputado Max Leme e Valdeque Carneiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a polícia, como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Em primeira discussão, segundo dia, para recebimento de emendas, o projeto de resolução 136-2019, de autoria do deputado Renan Ferreirinha, que acrescenta o parágrafo décimo ao artigo 30 da resolução 810, de 12 de dezembro de 1997, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Retorna para o terceiro dia de recebimento de emendas. Em primeira discussão, segundo dia de recebimento de emendas, o projeto de resolução 149-2019, de autoria do deputado Gustavo Schmidt e Luiz Paulo, que altera o rendimento interno da LERGES, resolução 810, de 1997, para regulamentar a Constituição e o funcionamento das frentes parlamentares. Retorna para o terceiro dia de recebimento. Senhor presidente, só para registrar a presença. Estado Luiz. É só para pedir, para botar aqui a coautoria do deputado Silas Malafaia, que ainda não saiu. Samuel Malafaia. Samuel Malafaia, já foi deferido. Ok. Atenção, assessoria, presidência. Senhor presidente, registrar a presença aqui dos estudantes do Colégio de Aplicação da UERJ, que estão visitando o Palácio Tiradentes, conhecendo aqui o trabalho dos deputados. Sejam bem-vindos e força na luta de vocês por um colégio de qualidade. Anuncio, em discussão, o único projeto de resolução 869, de 2018, de autoria do deputado Silas Bento, que concede medalha tiradente e respectivo diploma ao pastor Wanderlei Rodrigues Bento. Parecido à Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator do deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Nessa questão, aprovado, vai a promulgação com voto pela abstenção da bancada do Novo. Projeto de Resolução 94-2019, de autoria do deputado Sérgio Fernandes. Concede medalha tiradente e respectivo diploma ao excelentíssimo senhor Cláudio Castro, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro. Parecido à Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator do deputado Rodrigo Bacelar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam. Nessa questão, aprovado, vai a promulgação. Pela ordem, senhor presidente. Com voto pela abstenção da bancada do Novo. Contrário da bancada do PSOL. Pode declarar, senhor presidente, porque não temos nada contra o vice-governador. Mas a gente tem votado contra a homenagem a políticos que estão estabelecendo cargos nos governos que a gente entende que é uma lógica que não faz muito sentido. Então, contrário, por essa razão, a gente tem votado sempre contra a quem está no exercício de cargo durante aqui o governo. Projeto de resolução 100 de 2019. Presidente, para declaração de voto. Declaração de voto. Vossa Excelência me pediu aqui e desceu. Quero parabenizar o autor do projeto. E não entro nesse discurso, se tem mandato, se não tem mandato. Eu acho que ainda que tenha mandato, e se fizer um bom serviço para o Rio de Janeiro, tem mais é que reconhecer. Obviamente. Agora, no caso especial do vice-governador, quero dar um testemunho aqui como cara de mais de 15 anos na vida pública, íntegro, tem feito muito por esse Estado, atende as pessoas, educado, muito contribuiu durante a sua vida pública nos parlamentos em que esteve, tanto aqui na casa, como servidor, como chefe de gabinete, como vereador do Rio de Janeiro e hoje como vice-governador, mais do que meritória a homenagem. E aí eu estou falando no campo exclusivamente pessoal. Fica aqui a minha ratificação. Como faria sem o menor problema, independente de discussões ideológicas, para aqueles que viessem ganhar uma homenagem, receber uma homenagem e tivessem serviço prestado. Acho que a gente tem que reconhecer isso e deixar as paixões de lado. Declaração de voto. Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu queria parabenizar o autor, dizer que eu, de fato, me orgulho muito, sou suspeito para falar, porque até, deputado Sérgio Fernandes, vindo de vossa excelência, ele tem ainda mais valor pelo fato de não ter sido entregue por alguém que convive com o Cláudio, com o vice-governador Cláudio de Castro, há mais de 20 anos, como é o meu caso. Então, vossa excelência, ao apresentar essa medalha, reconhece a importância e a maneira com que o vice-governador tem se comportado nos seus mais de quase 20 anos de lida na vida pública. Eu quero e posso dizer como testemunha. O vice-governador Cláudio Castro trabalhou comigo quando fui vereador na cidade do Rio de Janeiro, em 2004. O deputado Caiado se lembra disso? Foi meu chefe de gabinete em 2004, 2008, 2010 e 2014, até ser eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, e hoje vice-governador. Eu o conheço muito bem, é um dos homens mais capazes na vida pública que eu conheço, um profissional dedicado, um profissional absolutamente treinado e preparado, um articulador político de excelência, com um fino trato, muito competente, que muito nos honra ser o vice-governador. Então, a mim, só cabe ao deputado Sérgio pedir um lugar na mesa para poder, neste momento, estar junto com Vossa Excelência, homenageando o vice-governador Cláudio Castro, meu irmão, meu amigo, meu compadre, que fez parte e faz parte da nossa vida pública desde o início. Declaração de voto, Sr. Presidente. Deputado Chico Machado. Sr. Presidente, eu quero parabenizar o deputado Sérgio Fernandes. Eu tive a oportunidade de conhecer o vice-governador há pouco tempo, mas sempre uma pessoa muito solícita, uma pessoa que está sempre pronta em ajudar. E a nossa região norte e noroeste tem tido essa visão, essa questão do atendimento. E eu quero aqui parabenizar o deputado Sérgio Fernandes por essa iniciativa e homenagear um vice-governador que tem sido muito atuante e que tem sido uma ligação importante do interior com o governo do Estado. Muito obrigado. Deputado Carlo Caiado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, presidente. Cumprimentar aqui o deputado Sérgio Fernandes. Como foi dito aqui pelo deputado Márcio Pacheco, tive a honra de vivenciar, convolver com o Cláudio Castro na Câmara Municipal como chefe de gabinete do deputado, que na época era vereador, que fez um belíssimo trabalho, Márcio Pacheco. Depois, como vereador, Cláudio Castro. Inclusive, na mesa diretora, eu era o primeiro secretário e o Cláudio era o segundo secretário, onde buscamos fazer uma gestão comprometida com os interesses públicos na mesa diretora, onde deixamos diversos recursos, deputado, de volta para o poder executivo, para a saúde, para a educação. O Cláudio teve nesse propósito. E agora, como vice-governador, como o deputado Chico colocou, ele faz o elo com o interior, mas eu acho que ele faz o elo também com o parlamento estadual aqui. Amanhã, inclusive, tem uma agenda com o vice-governador. O tempo todo há esse diálogo em que é muito importante ter, na figura como vice-governador, um cara que tenha equilíbrio, sabedoria e experiência para exercer a função. Então, não podia deixar de vir aqui para parabenizar o deputado Sérgio pela iniciativa. Muito obrigado, presidente. Projeto de resolução 100, vai à promulgação. Projeto de resolução 100, 2019, de autor e deputado Valdeci da Saúde. Concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao doutor João Ferreira Neto, parecer da Comissão de Novas e Intérpretes e Proposição Externa, favorável ao relator e deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada discussão, em votação, os senhores que aprovam, como estão, aprovado vai à promulgação. O voto pela abstenção do novo, contrário, abstenção do pessoal. Projeto de resolução 103, 2019, de autor e deputada Mônica Francisco. Concede medalha tiradente, respectivo diploma, à enfermeira Maria Soares, parecida com a Comissão de Novas e Intérpretes, proposição externa favorável ao relator do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em cerrada discussão, em votação, os senhores que aprovam, nesse comissão, aprovado vai à promulgação. Vossa Excelência, quer conseguir na voto contrário, nesse projeto? Deputado Márcio, igual a Alberto Contrário, e novo, sempre, abstenção. Projeto de resolução 105, 2019, de autoridade do deputado Coronel Salema. Concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Luiz Felipe Valadão de Azevedo, pastor sênior da Igreja Lagoinha de Niterói. Parecida comissão de normas internas e proposição externa, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, nesse comissão, aprovado vai à promulgação com voto, abstenção, do deputado Carlo Caiado, bancada do Novo. Requerimento nº 67, 2019, de autoridade do deputado Carlo Caiado, que requer a sessão de plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene de entrega de medalha tiradente, respectivo diploma pós-mortem, ao Luizio Freitas, ex-presidente daquela municipal do Rio de Janeiro. Parecida comissão da mesa diretora, favorável ao relator do deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, como estão, aprovado. Pela ordem, senhor presidente, só fazer um registro aqui da presença do deputado federal, Vladimir Garotinho, que está hoje nos dando a honra da presença aqui na Assembleia Legislativa do Estado. Parabéns, seja bem-vindo. Também... Declaração de voto, presidente. Também estivemos... Está presente, ou esteve presente, o deputado Altineu, que também foi deputado aqui dessa casa. Declaração de voto do deputado... É sobre... Obrigado, presidente. A medalha do ex-presidente, ex-veneador, Aloysio Freitas, parabenizar o nobre deputado Carlo Caiado. O doutor Aloysio foi um grande vereador para essa cidade, foi um grande presidente da Câmara Municipal. E, nessa senda, também parabenizo o seu filho e toda a sua família pela homenagem. Presidente. Deputada Marta Rocha, faz favor, Alexandre. Eu queria, na verdade, cumprimentar aqui o deputado Caiado e dizer da nossa alegria de ver o reconhecimento do companheiro Aloysio de Freitas, que, no último período da sua vida, militou no PDT, foi candidato a deputado federal nas últimas eleições, foi presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um médico reconhecido, um cidadão que tinha um amor infindável pelo Meia, pelo Grajaú, pela Tijuca. E que bom, deputado Carlos Caiado, que o senhor reconhece, através dessa importante condecoração, da Medagia Tiradentes, o trabalho e a trajetória do nosso companheiro Aloysio de Freitas. Obrigada. Declaração de voto. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, hoje é um dia de justas homenagens. Eu quero dizer, como disse a deputada Marta Rocha, é muito bela e justa homenagem do deputado Carlos Caiado a um homem que foi, na minha concepção, um dos melhores vereadores dessa cidade. Eu tive a honra de ser vereador na cidade do Rio de Janeiro com o vereador Aloysio Freitas. E mais do que isso, tive a honra de ser vereador enquanto ele foi a presidência da Câmara Municipal. E eu já disse isso e eu quero repetir. Fato inédito no Rio de Janeiro. Porque ao ser eleito para o Tribunal de Contas do município, o então presidente da Câmara, Ivan Moreira, queridíssimo amigo, o então vice-presidente da Câmara, vereadora Aloysio Freitas assume a presidência. E para uma surpresa agradabilíssima, foi eleito por unanimidade, foi aceito por unanimidade sem eleição. O regimento assim permitiu que os vereadores o deixassem ali como o presidente da casa e tivemos eleição para vice-presidente à época. Tamanha era a maneira reta, correta e absolutamente idônea que tratava o parlamento o vereador Aloysio Freitas, muito querido por todos. Então, deputado Calo Caiado, parabéns. Nós convivemos com ele e que ele teve uma herança, deixou uma herança importante, que é o vereador Rafael Freitas, lutador, uma pessoa importante no cenário da política municipal. Então, parabéns, merecida, como disse a deputada Marta Rocha, um homem que deixou um legado importante para a cidade. Deputado Flávio Serafim. Justificar a ausência da deputada Renata Souza, que se encontra numa agenda de teatro. Deputado Sérgio Fernandes. Parabenizar o deputado Carlo Caiado pela homenagem ao doutor Aloysio, com quem no ano passado eu intensamente passei por todo o período eleitoral e tive uma grande aprendizagem e se hoje estou aqui no parlamento eu não tenho dúvidas de que há uma grande participação do doutor Aloysio que com toda sua experiência me trouxe grandes ensinamentos. Então parabéns ao deputado Carlo Caiado por essa justa homenagem. Parabéns, Carlo Caiado. Anuncio requerimento 68-2019 de autoridade do deputado José Jair Bittencourt. É só para registrar que eu votei favorável. Que bom. Que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para realização de sessão solene em homenagem do dia do médico veterinário. Aparecida a mesa diretora favorável relatou Márcio Canela. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam. Como estão aprovados, vai a publicação. Requerimento 75-2019 da autoridade da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela resolução número 4 de 2019 que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento das Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a irregularidade da prestação de serviços concessionários de energia elétrica Enel e Light Serviços de Eletricidade SA. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam a discussão. Aprovado. Questão de ordem, o senhor presidente, apenas para consignar meu voto em abstenção ao projeto de resolução 94-2019. 94-2019, abstenção, deputado Valdeck. Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 3206-2014, de autoria do deputado Carlos Mink, que regulamenta a concessão e acúmulos de bolsa para desenvolvimento de atividade de ensino e extensão universitária. Aprendendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça de Educação, Ciência e Tecnologia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado presidente, nobre deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emenda. e eu quero agradecer e eu quero agradecer aqui a escorreita colaboração do deputado Valdeque Carneiro, que colaborou com o importante projeto. Escorreita, tomou. Pela constitucionalidade com emenda. Emenda modificativa número 1. Inclua-se um artigo primeiro ao projeto de lei 3206-2014, remunerando-se os demais com a seguinte redação. As instituições estaduais de ensino superior ficam autorizadas a disciplinar a concessão e o acúmulo de bolsas destinadas a estudantes de cursos de graduação observado e disposto nessa lei. Diante do disposto, voto parecer pela constitucionalidade com emenda. Pela constitucionalidade com emendas. Deputado, pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Acompanho o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Cumprimentar o deputado Carlos Mink pela iniciativa. Eu acompanho o parecer da CCJ exatamente nos termos que foi dado pelo deputado Márcio Pacheco. O deputado Carlos Mink tem um compromisso de, antes de voltar em segundo aqui, fazermos uma audiência pública sobre esse tema conjunta, a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia. Vou chamar o deputado Carlos Mink para revisar os meus PLs para ver se o deputado Valdeque não põe emenda nos meus. Pela Comissão de Orçamento, deputado Rodrigo Amorim. Acompanho o parecer do relator da CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Na uma vez que eu queria discutir, encerrar a discussão, a presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Vamos, de praxe, né, deputado? Projeto de lei 4089-2018 de autoridade do deputado Marcos Miller, que cria a carteira de identificação do autista, CIA, para pessoa diagnosticada com transtorno do aspecto autista, CIA. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, pessoa com deficiência, saúde, orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela Constitucionalidade com emendas. Emenda modificativa número 1. Modifique-se a emenda do projeto de lei 4089-2018 que passa a ter a seguinte redação. Garante as pessoas com transtorno do aspecto autista e com deficiência a inclusão da sua condição nos documentos de identificação expedidos pelo DETRAN e das outras providências. Emenda modificativa número 2. Modifique-se o artigo 1º do projeto de lei 4089-2018 que passa a ter a seguinte redação. Fica garantido às pessoas com transtorno de aspecto autista e pessoas com deficiência a inclusão da sua condição nos documentos de identificação expedidos pelo Departamento de Trânsito DETRAN no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Emenda aditiva número 3. Adicione-se o artigo 1º do projeto de lei 4089-2018 parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º no que terão a seguinte redação. Parágrafo 1º. A carteira será expedida sem qualquer custo por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu representante legal acompanhado de relatório médico que ateste o diagnóstico com a classificação estatística internacional de doenças SIDI, documentos pessoais bem como de seus pais ou responsáveis legais. Parágrafo 2º. As pessoas que já possuírem documentação emitida pelo órgão poderão requerer a expedição de novo documento contendo a informação de que trata esta lei também sem qualquer custo desde que apresentem o seu original. Parágrafo 3º. Para fins desta lei será considerada pessoa com transtorno de espectro autista aquela que for portadora de síndrome clínica classificada nos termos da Lei Federal 12.764 de 27 de dezembro de 2012 que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Parágrafo 4º. Caberá ao Poder Executivo utilizar a contagem de pessoas com documento de identificação diferenciado para a produção de programas e ações de políticas públicas. Parágrafo 5º. Visando o cumprimento dos dispositivos desta lei deverão os documentos de identificação incluir em destaque a informação de que trata o caput deste artigo. Emenda modificativa número 4º. Modifique-se o artigo 2º do projeto de lei número 4089-2018 que passa a ter a seguinte redação. Fica assegurada a pessoa possuidor documento de identificação diferenciado e o atendimento prioritário em todas as áreas e segmentos dos serviços públicos e privados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. emenda modificativa número 5º. Modifica-se o artigo 3º do projeto de lei 4089-2018 que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário facultando-se a utilização dos recursos do fundo para a política de integração da pessoa portadora de deficiência. Emenda modificativa número 6º. Modifica-se o artigo 4º do projeto de lei 4089-2018 e passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Emenda supressiva número 7º. Suprimam-se os artigos 5º, 6º do projeto de lei número 4089-2018 diante do exposto parecer constitucionalidade com a emenda. Para emitir parecer pela comissão da pessoa com deficiência deputado Gil Viana que está impossibilitado. Deputada Franciane Mota. Presidente, acompanha a CCJ. Pela comissão de saúde a nova deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, acompanha o parecer do relator da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Vai discutir? Deputada Tia Ju vai discutir. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas presentes, os telespectadores que nos ouvem a TV Alerje. Esse projeto, o projeto inicial foi apresentado por mim, mas já havia um projeto tramitando do deputado Marcos Mille que tinha quase o mesmo conteúdo. Em conversa com ele, nós conversamos e eu explicava para o deputado que o projeto foi apresentado a partir de conversas com todos os movimentos que luta pela causa dos autistas, com o judiciário e também com o Detran. Nós já havíamos tido uma reunião com o presidente do Detran para ver a possibilidade de estar incluindo na carteira de identidade dos autistas a sua especificidade, a partir do seu diagnóstico do transtorno do aspecto autista. O deputado Marcos Mille compreendeu e nós unimos os nossos textos que foi o que gerou o substitutivo lido pela CCJ que, de fato, atenderá a necessidade pedida pelos movimentos sociais e que também não atrapalhará de forma alguma o Detran. O presidente do Detran se colocou super à disposição, o governo do Estado também. Esse projeto surgiu a partir das famílias e dos movimentos. A necessidade de ter uma carteira de identidade específica. Esse projeto que passou a ser da minha autoria e do deputado Marcos Mille cria a carteira de identidade do autista para pessoa com diagnóstico de transtorno do aspecto autista. Eu agradeço ao deputado Marcos Mille pela compreensão, parceria e união. Agradeço a todos os movimentos sociais que trabalham e lutam pela causa dos autistas. Agradeço ao judiciário, ao presidente do ETRAN e a todos os deputados e deputadas dessa casa. Porque nós sabemos e entendemos que, na verdade, portadores de deficiência, muitas das vezes, somos nós que não conseguimos ter a capacidade de compreender as necessidades de cada pessoa que necessita de uma carteira de identificação específica para que melhore o seu dia a dia, para que o atendimento, deputado Valdeck, dessa pessoa se dê com mais rapidez. Hoje nós participamos, lá na sede do ETRAN, do lançamento do dia D, que é o dia da pessoa com deficiência. O ETRAN irá, todos os anos, disponibilizar um dia para atendimento exclusivo, para emissão de documentos de todas as pessoas com deficiência. nós temos avançado porque nós temos encontrado ali naquele órgão um presidente sensível que tem um filho que é portador de autismo e que sabe o quanto é importante uma documentação dessa natureza. Então, essa casa ganha muito aprovando uma lei com essa envergadura dar a essas pessoas, a esses pais, a essas mães, a esses movimentos de mães, porque a maioria dos movimentos, Mundo Azul e todos os outros, são compostos de pais e mães, de crianças, adolescentes e até de adultos hoje já, que possuem o transtorno, o aspecto do transtorno autista. Então, nós vemos, senhor presidente, que esta casa tem votado, Carlos Mink, projetos de relevância para a sociedade. Eu fico muito feliz de ver, numa tarde como essa, esta casa votando projetos tão relevantes e de interesse, deputada Marta Rocha, como vossa excelência falava ontem, de interesse da sociedade, de interesse da população. Hoje, quando eu anunciei, lá no Detran, aqueles pais, aqueles movimentos presentes que estaríamos votando em primeira discussão essa lei, eles tinham pais com lágrimas nos olhos, porque só quem sente e quem vive sabe da necessidade. Então, parabéns a esta casa, parabéns à presidência que de pronto, rapidamente, trouxe o projeto de volta à pauta. Parabéns ao líder do governo, o deputado Márcio Pacheco, que acatou as emendas e acatou criando os substitutivos e que está entregando para a sociedade hoje um projeto em primeira discussão, mas um avanço muito grande. Agradecer também à vereadora Tânia Bastos, que é do meu partido, que foi quem trouxe para nós também esta demanda. Ela estaria aqui hoje, mas está em outro compromisso, que ela é vice-presidente da Assembleia, da Câmara Municipal. Mas eu fico muito feliz em poder anunciar este projeto e poder estar aqui discutindo e falando sobre um projeto com envergadura tão importante, deputado Valdeque Carneiro e deputado Mink, como é este. Agradeço a todos os meus pares, em especial ao deputado Marcos Miller. Deputada Tia Ju, pela ordem, senhor presidente. É uma parte, concedeu uma parte. Valdeque vai fazer uma parte que eu faço questão de me pronunciar. Vossa Excelência fez uma discussão importante. É um projeto muito relevante. Eu acho que, inclusive, é simbólico que votemos esse projeto na presença de estudantes do Colégio de Aplicação da UERJ, de estudantes de Educação Básica, que trabalham também a questão da inclusão da pessoa com deficiência como um princípio que organiza o funcionamento das escolas do Rio de Janeiro. Portanto, e ao mesmo tempo, eu acho que vale a pena ressaltar o esforço de aperfeiçoamento do projeto feito pela CCJ na relatoria do deputado Márcio Pacheco, que conhece o tema e conhece a matéria, porque é mais importante do que, e certamente não era a intenção dos autores, ao contrário, mas não é preciso também criar a carteira como um estigma. Portanto, é inserir nos documentos que já existem as caracterizações que delineiam a necessidade especial ou a deficiência. É um projeto muito importante. Nossa Excelência faz uma discussão que qualifica o debate sobre o projeto. Eu quero cumprimentar os autores, cumprimentar a CCJ, e de fato, de vez em quando, a gente tem assistido aqui algumas confusões, mas esse é um projeto que ajuda a limpar a área e fortalecer o propósito de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade fluminense. Parabéns aos autores. Senhor presidente. Questão de ordem levantada pelo deputado Carlos Mink. Eu queria antes, deputada Tia Ju, como Valdeck, elogiar Vossa Excelência, deputado Marcos Miller, que esse projeto realmente é muito bom. É inclusivo da cara a quem precisa, da identidade a quem precisa. Senhor presidente, tendo declarado e elogiado o projeto da carteira dos autistas, eu queria lembrar a Vossa Excelência, deputado Márcio Pacheco, também. Estou aqui em mãos com o projeto 414 de 2019 de autoria de Vossa Excelência com a minha modesta coautoria aqui, que dispõe sobre a transparência acerca da dívida ativa do Rio de Janeiro e estabelece a transparência dos maiores devedores inscritos na dívida ativa. Solicito a Vossa Excelência que inclua em pauta na terça-feira, se for possível. Há sobre a mesa e requerimentos de inclusão em pauta, parágrafo do artigo 47. Projeto de Lei 414 de 2019. Seus Cabrales, estão aprovados. Já está incluído. Obrigado. Deputado Márcio. Sim, senhor, senhor presidente. Nós apresentamos um projeto semelhante, mas que bom que Vossa Excelência, autor do projeto, nos dará a possibilidade de buscar a transparência como Vossa Excelência. Eu me sinto orgulhoso de ser comandado aqui por Vossa Excelência. Presidente, eu quero já aproveitar a fala para dizer que de forma muito nobre a deputada enfermeira Regiane que se encontra em deslocamento, estava em agenda no interior, por essa razão sua ausência, já nos comunicou a pedido dela a retirada do seu projeto de pauta com a finalidade de uma discussão mais ampla nas comissões de trabalho e saúde para debatermos o tema. Então, eu quero aqui agradecer de plano o entendimento da deputada e pedir a Vossa Excelência então que retire o projeto da pauta para que durante o recesso, após o recesso haja uma discussão nas comissões e aí sim o encaminhamento da mesma. Presidente, eu queria chamar a atenção que a bancada do PDT em 2016 apresentou o projeto dos 267 de 2016 que dispõe sob a publicização dos contribuintes inscritos na dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. Vamos sentar depois. Então, só para a gente aglutinar esses três projetos lembrando aqui que esse projeto de 2016 da autoria da bancada está desarquivado e da autoria da bancada do PDT. Deixa eu acabar de votar aqui o parecer CCJ faltam dois projetos aí eu concedo pela ordem de vossa excelência antes de encerrar. Então, não havendo quem queira discutir o PL 4089 de 18 discussão encerrada vamos votar o parecer da CCJ com emendas senhores que aprovam a amarela como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam a amarela como estão aprovado vai a redação do vencente para a segunda discussão projeto de lei 634 de 2019 de autoria do deputado Alexandre Kinnoploch que cria o programa estadual de consumo entre empresas no estado do Rio de Janeiro no nome da Secretaria de Estadual de Desenvolvimento Econômico e da Outras Providências dependendo de pareceres das Comissões de Constituição Justiça, Economia e Indústria e Comércio e Assuntos Municipais e Envolvimento Regional de Tributação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tributos Estaduais de Orçamento de Finanças Fiscalização Financeira e Controle vai a emitir já avisando que nós temos 15 emendas ao PL boa contribuição projeto bom recebe muitas emendas né deputado Carlos Domingos para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça Deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco senhor presidente senhor presidente o relatório o parecer é pela constitucionalidade com emendas emenda modificativa número 1 modifica-se a emenda do projeto de lei 634 de 2019 que passa a ter a seguinte redação entre empresas do estado do Rio de Janeiro do âmbito da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e da outras providências emenda modificativa número 2 modifica-se o capítulo do artigo 1 do projeto de lei 634 de 2019 que passa a ter a seguinte redação artigo 1 fica o poder executivo autorizado a criar o programa estadual de consumo entre empresas do estado do Rio de Janeiro no âmbito da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico constitucionalidade com emendas e ao parecer votem separados seu presidente deputado Luiz só para lembrarmos nós estamos colhendo o parecer das comissões votem separados permanentes já temos 15 emendas ao projeto sem problema voto em separado com o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu vivo aqui um imenso dilema porque todo projeto que trata de programa nós estamos dando pela constitucionalidade mas o artigo 2º desse programa inteiro é horroroso porque prioridade para concessão de benefícios fiscais prioridade nos processos licitatórios prioridade negociação fazendária até prioridade para pagamento de restos a pagar então infelizmente para ver se isso é consertado com a emenda eu vou dar o parecer pela constitucionalidade com emenda supressiva ao artigo 2º então 1 a 1 não é isso deputado deputado Rodrigo Bacelar eu dei constitucionalidade com supressiva ao artigo 2º vossa excelência não quer transformar está certo nós vamos votar vamos votar não tem problema hoje vamos para o voto que é a melhor solução voto deputado Rodrigo Bacelar supressiva o artigo 2º senhor presidente eu vou dar o voto eu entendi vossa excelência eu acompanho o voto do relator que o transforma em autorizativo e suprimo o artigo 2º a divergência está só no artigo 2º então vossa excelência acompanhou o relator acompanhei o relator suprimindo somente então mas de qualquer forma vou ter que colher é parecer favorável suprimindo o parágrafo eu tentei não irmos para o voto mas vamos para o voto conseguiu o impacto é favorável deputado Rodrigo Bacelar com o parágrafo 2º acompanho o parecer do relator Márcio Pacheco relator original 2 a 1 deputado Max Lemos com o relator senhor presidente 3 a 1 deputado Jorge Felipe Neto com o relator 4 a 1 deputado doutor Ferreirinha senhor presidente o voto da comissão de economia acompanhando o voto divergente da CCJ a gente entende que o artigo realmente segundo parágrafo não fazia muito sentido tornando autorizativo já consertava então seria o voto que os pau deram na CCJ com a excelência dando um voto para tornar o projeto autorizativo pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Gil Viana deputado Giovanni Ratinho acompanha o parecer da CCJ presidente pela comissão de tributação contra o arrecadação estadual dos tributos estaduais deputado relator Luiz Paulo senhor presidente no mérito voto favorável ao projeto com a supressão do artigo segundo pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim acompanha o parecer do relator da CCJ senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir o presidente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões em discussão única projeto de resolução 133 2019 de autoria deputada enfermeira Regiane concede o prêmio a diversidade direito e respeito à cidadania indianara Siqueira presidente do grupo transrevolução pedindo de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas prometi parecer pela comissão de normas internas deputado Rodrigo Bacelar favorável senhor presidente com os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir encerra a discussão em votação senhores que aprovam a discussão aprovado com voto de abstenção do deputado Carlos Caiada o novo se abstém deputado Samuel Malafaia contra Léo Vieira contra Rosane Félix contra Rosenberg Reis de Reis de Caxias contra vai a promulgação nada mais havendo a tratar contra deputado Márcio Galberto nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária com voto contra deputado Alana Passos convoco vossas excelências para a segunda sessão extraordinária extraordinária perdão regime de urgência discussão única resolução 155 de 2019 deputado Carlos Min concede prêmio cidadania direito e respeito à associação brasileira interdisciplinar de AIDS a BIA dependendo de pareceres da comissão de normas internas e proposições externas antes de encerrar primeira sessão extraordinária deputado Gustavo Schmidt pela ordem seu presidente eu protocolei junto à mesa diretora um requerimento de informação de acordo com o artigo 101 da constituição estadual e 107 do regimento interno aqui dessa casa informações do presidente da companhia estadual de água esgoto esgoto sedai senhor hélio cabral moreira e que ele cumpra pela primeira vez no prazo constitucional respeitando essa casa coisa que ele não vem fazendo desde o início da legislatura prova disso é a audiência pública que fizemos sobre a sedai que o companheiro deputado Luiz Paulo também pediu informações sobre as demissões o impacto a curto médio longo prazo e até hoje depois do passado os 60 dias ele não protocolou não mostrou a essa casa e já vai pedir mais 60 dias um desrespeito um descaso total de um presidente que não é sedaiano que hoje trata a empresa com total autoritarismo com total descaso está desmantelando a sedai está tratando os funcionários que montaram aquela empresa que suaram pela sedai ao longo dos anos como cachorro um cara que não tem palavra pra mim porque não honra esse plenário porque não honra os parlamentares dessa casa e não só ele os secretários do nosso governador que essa casa deseja apoiar e defender governador senhor mas o senhor precisa olhar os secretários que estão em volta do senhor as pessoas que estão em volta do senhor porque acham que são governadores desse estado e o governador desse estado se chama Wilson Witzel e esses secretários merecem e devem ter respeito por esse parlamento e os deputados que aqui estão estamos cansados disso governador não temos nada contra o senhor estamos pelo contrário estamos contra o senhor muito obrigado presidente espero que a mesa diretora oficie o mais próximo possível o presidente da cidade deputado Carlos Caiado em seguida vamos à segunda sessão extraordinária presidente pela ordem bem rápida é sobre a paz selada ontem entre o prefeito Crivella e o governador Wilson Witzel Rodrigo Amorim fica tranquilo que não foi tratado da eleição 2020 mas foi tratado da eleição passada onde Crivella falou que foi eleitor Wilson Witzel ótimo convergiram muito bem falando do governador Dória que eu tive até pouco tempo com ele um cara muito preparado mas falou besteira sobre o Rio de Janeiro não conhece o Rio de Janeiro não conhece a Transolímpica não conhece a Avenida Brasil não conhece Campo dos Afonsos que fica a 5 km de Deodoro parece que não conhece a distância do Aeroporto Internacional de 22 km até Deodoro enfim ele deve deve conhecer mais o Rio de Janeiro queria também colocar outro ponto sobre os hospitais estaduais que foram municipalizados e que façam apelo inclusive ao governador que repasse mais recursos não só 6 milhões de reais inclusive quando o hospital Pedro II foi municipalizado eu presidi na Câmara Municipal o acompanhamento dessa municipalização e naquela época 45 milhões de reais por ano foi estipulado pelo governo do estado e a prefeitura para ser destinado por parte do governo do estado para o custeio do hospital que teve um custo na época na média de 120 a 130 milhões de reais e por último presidente não vou nem entrar aqui no tema do carnaval da privatização mas eu vou entrar sobre o 23º batalhão e aqui está aqui o deputado Luiz Paulo que já debateu muito sobre esse tema mas eu queria ressaltar que eu sou o autor da lei discutido com toda a sociedade do Rio de Janeiro com a polícia militar referente ao equipamento do 23º batalhão que inclusive o governo do estado fez um projeto um projeto chamado Parque Bossa Nova e chega agora o governador com o prefeito sem problema nenhum mas sem consultar a população sem consultar o autor da lei que quando aprovou na Câmara Municipal foi sancionada em 2016 revolta repetir teve muita discussão me fala em adensar uma área que é o pulmão do Rio de Janeiro que é a área do 23º batalhão colocando 15 prédios de 8 pavimentos onde já tem um caos enorme de trânsito na nossa cidade então eu quero sugerir para terminar minha questão de ordem para não me alongar uma ajuda de vossa excelência junto com o líder do governo que a gente possa participar da mesa para externar o governador para ele entender quando apresentamos e aprovamos essa lei que preserva aquela área para o equipamento público a não ser que tenha um diálogo com a sociedade com os urbanistas dando uma compensação para a área não estou falando que estou aceitando não como o mergulhão da Mário Ribeiro por exemplo terminar a estação da gávea do metrô que está paralisada a obra até hoje fazer o alongamento da estação da gávea do metrô até a estação antera de quintal pode ser que sim mas tem que ser respeitado uma lei aprovada no parlamento municipal e que eu tive a honra de ser autor muito obrigado senhor presidente deputado Luiz Paulo deputado Caiadinho primeiro o governador Wilson e o prefeito Marcelo eles deram o abraço de afogados é o abraço dos afogados segundo que eu vou ficar muito triste se vossa excelência no futuro apoiar o Dória para presidente da república e terceiro o senhor Conte com meu total apoio contra fazer da área do batalhão do Leblon como ele é conhecido um acervo de vários espigões governador Wilson está herdando o projeto do governador pesão inacreditável e a comunidade toda e vossa excelência tem toda razão não quer isso porque aquela área já é profundamente adensada então conte com a minha solidariedade nessa luta pela ordem senhor presidente deputado Valdez Carneiro em seguida vamos votar vamos terminar a sessão segundo a extraordinária depois a ordinária eu vou falar brevemente mas eu não quero deixar de mencionar tendo ouvido deputado Luiz Paulo a questão de ordem feita pelo deputado Gustavo Smith para endossar as palavras e as preocupações deputado Gustavo Smith do que refere a gestão da CEDAI do que refere esse verdadeiro regime de terror que vem sendo implementado na CEDAI pelo presidente Helio Cabral é muito grave o que está acontecendo na legislatura passada esse foi deputado Carlos Mink um debate muito intenso e aprofundado que fizemos aqui e respeitamos as posições de quem era favorável e quem era contra a privatização da CEDAI entretanto o que está acontecendo agora é uma outra coisa há um presidente que está desmontando por dentro a CEDAI está criando instaurando um clima absolutamente insalubre do ponto de vista emocional para o funcionamento das atividades dos trabalhadores da CEDAI a Assembleia tem feito algumas tem tomado algumas iniciativas deputado André Siliano vossa excelência tomou uma iniciativa inclusive recentemente a gente tem condições de substituir a garantia que foi dada para 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 a contratação daquela operação de crédito 2.9 bilhões de reais garantia que foi dada foram as ações da CEDAI subdimensionadas tem outras alternativas mas é um absurdo que a Assembleia Legislativa aceite sob silêncio não podemos aceitar sob silêncio o que está acontecendo numa gestão totalitária autoritária irresponsável em relação a CEDAI que é um patrimônio e na minha opinião o orgulho do Rio de Janeiro tem problemas a resolver tem problemas a resolver pode se aperfeiçoar pode se aperfeiçoar mas é um grande patrimônio do Rio de Janeiro e o presidente Hélio Cabral instaura um regime de terror e de desrespeito à memória à expertise ao compromisso dos trabalhadores e trabalhadoras da CEDAI eu quero aqui endossar as preocupações proferidas ao microfone pelo deputado do Gustavo Smith é 30 não, não, não deputado Mink eu não vou votar pro Jair de Vossa Excelência tá bom então tá bom deixa eu encerrar a sessão já que estão falando da CEDAI só queria manifestar aqui privatiza a CEDAI por favor cidadão Fluminense merece nada mais havendo a tratar na primeira extraordinária já convoquei a segunda está encerrada a presente sessão havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho na presidência convido o deputado Alexandre que não aploque para fazer leitura da ata da sessão anterior senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na 12ª sessão extraordinária que iniciada às 15h20 encerrou-se às 16h55 lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia a segunda extraordinária do horário de 14h50 peço autorização plenária a uma única projeto de lei projeto de resolução perdão para que a gente possa entrar no período da ordinária senhores que aprovam o ministro que está aprovado em regime de urgência em discussão única projeto de resolução 155-2019 do deputado Carlos Mink que concede o prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS Zabia dependendo de pareceres das comissões de normas internas e proposições externas para emitir pareceres pela comissão de normas internas e proposições externas deputado Rodrigo Bacelar parecia favorável os pareceres emitidos em discussão na venda que ele discutiu encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a discussão aprovada a promulgação com voto pela abstenção do novo contrário do Márcio Galberto Alana Samuel Malafaia vamos encerrar e vamos passar para outra não, não, é porque tem o meu projeto de redução nessa mesma pauta de hoje se possa ser e puder adiantar está na pauta de hoje não, não, não nessa não não está não estou enganado não, e tenho dúvida se está na extraordinária não, está na ordinária na ordinária é a próxima ok, perfeito na ordinária vamos olhar porque tem uns vetos e tem um tem o do deputado Márcio Galberto de vossa excelência então nada havendo a tratar na segunda sessão extraordinária está encerrada a presente sessão havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho a presidência convoca o deputado convido o deputado o adxante que não pode fazer a leitura da ata da sessão da presente sessão senhor presidente a ata reflete com exatidão o ocorrido na décima terceira sessão extraordinária que iniciada às 16h55 encerrou-se às 17h lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia sobre a mesa requerimento requer na forma regimental a prorrogação da presente sessão por 60 minutos os senhores que aprovam isso como estão aprovados questão de ordem questão de ordem deputado adxante que não aploque presidente eu gostaria que a sessão fosse suspensa por 10 minutos para que nós tratássemos de tema relevante a essa próxima sessão ordinária deputado Luiz nós vamos antes de conceder sim ou não para o deputado adxante dizer ao plenário que nós temos um acordo no colégio de líderes para a gente manter veto e derrubar os ventos então nós vamos votar aonde pela rejeição que tem um acordo na questão da manutenção vai ter uma especificidade em relação ao projeto do Luiz Paulo e aí eu vou suspender não por 10 mas por 5 minutos e voltamos já já está suspensa a sessão e aí